O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, descartou nesta sexta-feira qualquer negociação com a líder opositora Maria Corina Machado. Ele compareceu ao Tribunal Supremo de Justiça para pedir uma auditoria de sua questionada vitória nas eleições para um terceiro mandato de seis anos. O presidente chavista foi proclamado reeleito com cinquenta e dois por cento dos votos contra quarenta e três por cento de Gonzales Urrutia, mas o Conselho Nacional Eleitoral não publicou os detalhes da apuração, alegando um ataque hacker ao sistema de votação. Doze dias depois, continua sem apresentar as atas de urnas. A oposição denuncia a fraude e afirmou ter cópias de oitenta por cento dessas atas que segundo seus líderes comprovam a vitória de Gonzales, um discreto embaixador que representou Maria Corina nas eleições presidenciais após a inabilitação da líder opositora para ocupar cargos públicos.